E aí galerinha do YouTube, beleza? Grava mais um vídeo aqui mostrando as pombinhas burguesas Colocar agora um painço pra elas aqui Escodorna aí, ó Escodorna E aí, sai não Ficar aqui um pouquinho Ficar aqui ali E mais um pouco ali Pensei que ia ser muito, mas foi pouco Rapaz, agora tem um pequeno problema Dois machinhos de pombinha burguesa Querem formar casal O que é que eu faço agora? Esse branquinho E esse marronzinho claro Formou casal os dois machos Olha Ele não quer de jeito nenhum a fêmea Formou com o branco Vou ter que formar esse branquinho com ela Que não vai dar certo Vou ter que comprar mais uma fêmea Aqui o ninho onde eles formou É os dois machos Ele colocou lá os capinhos E agora? Tem que comprar uma fêmea amanhã Eu não sei se o rapaz vai vender Mas eu tenho que comprar A pessoa fala com ele hoje Oi É isso aí galera Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E deixe seu comentário E compartilhe para mais pessoas Até o próximo vídeo Acho que no próximo vídeo Eu já volto Com as pombinhas burguesas Com as não Com ela Comprar uma fêmea Até o próximo